Começou conosco aqui nessa matéria há alguns meses, isso antes da quadra chuvosa. Imagina agora, vamos ver a reportagem, a situação e o drama desses moradores na reportagem de Alan Garcia. Nós estamos nessa casa que fica na rua Tobias Barreto, no flechal de baixo, para mostrar como ficou depois que a barreira deslizou nessa parte aqui de trás. Desceu muito barro, muito areia, tem também as plantas que ficavam nessa parte, que destruiu tudo. Parte do telhado também ficou destruído e é claro, a família que mora aqui está com muito medo de que possa acontecer daqui para frente. Olha, a máquina de lavar ficou destruída, outros móveis também foram atingidos. Enfim, uma destruição muito grande nessa parte aqui da casa. O restante do imóvel ficou bastante sujo por causa da lama que desceu. A porta desse quarto aqui não abre, porque também parte da barreira deslizou aqui para dentro, o telhado também daqui caiu. Então, assim, está impedindo a abertura dessa porta. A gente vai conversar com o dono do imóvel para saber como é que foi que isso aqui aconteceu. Foi um susto muito grande, né? O susto foi muito grande. Eu estava na noite assistindo o jornal da noite. E quando chegou lá, a minha esposa vinha para esse quarto para trocar de roupa e para dormir. Mas quando chegou lá, de repente, a gente viu um barulho muito grande. E esse barulho, ela saiu, o quê? Muito nervosa. E eu também fiquei nervosa, porque eu pensei que ela tinha entrado no quarto e tinha sofrido. Estava só aterrada debaixo dos escombros. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas a gente, como já há 45 anos morando nesse imóvel, a gente percebe de antemão que nunca tinha acontecido isso anteriormente. O senhor pediu ajuda de quem quando isso aconteceu? A gente pediu ajuda, chegou para a Defesa Civil de imediato. Os segurantes da Braskem vieram também, eles vieram na hora. E alguns moradores nos ajudaram aqui, assim, trazendo um alento. A Defesa Civil foi quem isolou essa parte da casa do senhor? Ela me isolou, ela me mandou os técnicos para isolar. E até ela nos orientou a não ficar aqui, justamente porque aqui estava correndo risco. Justamente porque essa barreira pode arriar a qualquer momento e trazer mais consequências para as pessoas que venham habitar aqui nesse imóvel. E o senhor vai sair? Vamos sim. Agora, desde que a Braskem reconheça, que aqui é uma área de risco também. Já está comprovado, diante disso, que agora a Braskem, ela tem que tomar noção, e junto com a Defesa Civil, que aqui os moradores também precisam sair, porque aqui é uma área que não pode haver chuva. A chuva forte, ela vai sempre trazer consequências, ou talvez a morte de várias pessoas aqui. Pois é, como bem falou o morador, essas áreas dos flechais, flechal de baixo, flechal de cima, ali na região de Bebedouro, merecem uma atenção especial, não só por conta de já estarem isolados, com a questão da instabilidade do solo, mas também por estarem em áreas de risco, em áreas também de encosta. Como você viu ali, coloca de novo, por favor, aquela imagem da casa. Ali era o quintal da casa, a barreira desceu, inclusive dando um grande prejuízo, em cima da máquina de lavar, tudo que estava no quintal foi jogado, a terra foi em cima, então um prejuízo muito grande. E você viu, no segundo, em que a esposa do morador foi até o quarto, fica mais para trás, aconteceu o acidente, ele até pensou que ela estava embaixo dos escombros. Você vê que toda essa parte daqui foi destruída por conta da força exatamente dessa terra que cedeu. É aquela questão que a gente sempre reforça. E a gente sempre estará trazendo aqui já há meses, há meses. Olha, a quadra chuvosa vem aí, a gente nunca sabe qual é o volume, se vai vir muito, se vai vir menos, mas que vem, é nesse período. Não tem como fugir disso. Então é preciso ter uma atenção especial anterior à quadra chuvosa, porque situações como essa vão continuar acontecendo, vão continuar se repetindo. Se existem pontos em que a situação é mais grave e que pode chegar a um desmoronamento como esse, precisa ser feito algo antes e não depois. É antes, é pré-venção, é antes do evento e não depois que acontece a tragédia. Porque, como falou o morador, será que só vão resolver aqui quando alguém morrer, alguém ficar embaixo dos escombros? Infelizmente, é uma situação que se repete. E se repete todo ano. E repito aqui, não adianta colocar lona, porque tem gente que acha que só colocar lona resolve o problema. E a gente vê que basta chover um pouco mais que o problema se repete, não é?